Então a ideia dessa fala aqui é um pouco de motivação sobre a necessidade de aumento da robustez dos processos de autenticação, tem um pouco dessa motivação também a questão de não só aumentar a segurança, mas também pensar no lado do usuário, na usabilidade, que a gente sabe que na balança, enquanto um sobe, o outro diminui. Então eu vou dar um apanhado geral sobre o que seria essa necessidade de... E a bateria está acabando aqui? Não sei se está. Bom, não sei se a bateria está acabando, mas apareceu uma mensagem aqui que estava. Ah, estava. Obrigado. Então tá, vou falar desses fatores de autenticação, e é uma coisa que a gente já vem trabalhando num grupo de pesquisa ali, então é uma ideia geral, uma motivação, e depois o que a gente poderia usar para aumentar o processo de robustez, a robustez de autenticação. Então, começando com a ideia da motivação, se a gente for pensar na época que os computadores pessoais chegaram aí na nossa casa, eles eram basicamente sistemas operacionais, eram monosuários, então não tinha essa ideia de ter que autenticar o usuário, eu abri o computador, ele já estava disponível para mim, então, por exemplo, o Windows 95 já estava dessa forma, usando dessa forma, o Windows XP, podemos colocar dessa forma também. Então isso surge lá na década de 90, não era qualquer um que usava computador, ficava um pouco restrito a um público ali, ou interessado em tecnologia, ou alguém que já tinha que mexer em algumas poucas profissões. Na década de 90 surge, então, o boom da Web 2.0, então as pessoas podem interagir com as aplicações, com as páginas web, e não mais só acessá-las, só consumir o conteúdo estático. Então surgem também as ideias de serviços de e-mails gratuitos, então vocês podem ir lá, Hotmail, e criar teu e-mail gratuito numa página. E temos aqui, então, comparado com o cenário passado, surge aqui a necessidade da pessoa se autenticar num serviço antes de conseguir usar. Diferentemente no outro cenário, que eu ligava o computador e a aplicação estava ali disponível, aqui começa essa ideia de eu ter que dizer quem é você para poder usar o sistema. Podemos dizer que atualmente esse cenário do Web 2.0, ela foi extrapolada ainda com a ideia de serviço, de software como serviço, então hoje, a maioria das aplicações que, as aplicações que tradicionalmente eram desktop, que a gente usava, instalada no nosso computador, hoje migraram para uma solução de software como serviço, seja uma rede privada, uma rede pública, então até aquela aplicação, um leitor de e-mail, alguma coisa, agora realmente está na nuvem. Ou hoje até podemos imaginar com uma ferramenta de escritório, um office, também hoje está indo tudo para a nuvem. E uma coisa interessante que também está mudando um pouco o perfil dos sistemas, dos usuários de sistemas, é o advento dos telefones inteligentes ali. Então, em 1991, Mark Wazer fez uma previsão ali, dizendo que a computação do século XXI será móvel e onipresente, e acho que ele acertou em cheia, então hoje a gente tem esse computador no bolso, e acho que todo mundo tem um ou dois até no bolso, dependendo, até meus pais têm, minha mãe nunca usou tecnologia, nunca chegou perto de um computador e ela tem um telefone hoje, ela fica direto nesse telefone. Vários grupos de família, vocês devem participar disso daí. Então, aqui, essa lâmina aqui é só para mostrar que hoje tem acesso a um sistema de informação, a um sistema computacional, pessoas que o computador nunca conseguiu trazer. Então, teve uma inclusão muito grande aqui de colocar pessoas que não sabem lidar com sistemas, não foram treinados para aquele mundo de sistemas, e estão usando sistemas constantemente aí na internet. Acho que já teve algumas palestras hoje aí sobre internet das coisas, então, é um cenário que ainda está, aquela ideia da computação onipresente ainda fica mais evidente ali agora, então as coisas na nossa casa começam a ficar conectadas, e aí eu tenho que me autenticar para poder usar uma coisa. Hoje é comum você comprar um ar-condicionado com Wi-Fi, máquina de lavar louça, roupa com Wi-Fi, eu não sei a utilidade, mas tem isso daí. Então, dada essa pequena explanação aí para vocês, é fazendo uma análise dentro do contexto da gestão de identidade, aquela ideia aqui, o que é uma identidade digital, o que as pessoas têm em um sistema. Quando eu vou querer usar um sistema que é remoto, e é um sistema para múltiplos usuários, então eu vou ter que me autenticar de alguma forma. Então, hoje no cenário atual, nós temos que a grande maioria das aplicações são acessadas remotamente, de fato, ela não está instalada localmente. Então, acho que vocês aqui, na empresa de vocês, vocês acessam a maioria dos sistemas da empresa, está online, não está, é naquele computador que está rodando aquele sistema. O segundo ponto ali, o exemplo ali que eu falei, que pessoas que nunca acessaram computador antes, agora estão acessando o sistema de informação, e estão colocando informações pessoais nesses sistemas para poder conseguir usá-lo. Então, isso aí pode ser um risco para essas pessoas. Os dispositivos domésticos, então, agora também conectados na internet. E um ponto interessante de todos esses casos ali, que ainda a forma mais usada hoje de o usuário poder se autenticar no sistema desse, é usando aquele famoso usuário e senha. Então, esse é o ponto da apresentação, que torna isso daí um cenário perfeito para ataques de personificação, eu poder me passar por um outro usuário, e perfeito para ferir a privacidade desses usuários. Então, pessoas que não sabem usar computador, estão tendo que criar uma conta, um usuário e senha, para poder usar um joguinho, alguma coisa ali. E nesse momento ali, eles estão tendo que fornecer um monte de informações pessoais para conseguir usar aquele joguinho. Então, a robustez para ele conseguir entrar nessa conta, para poder usar o joguinho dele, ou um atacante, é simplesmente aquilo que a pessoa sabe, que é um usuário e senha. Bom, então, nessa ideia da abordagem de usar usuário e senha para se autenticar, a senha está em um fator de autenticação chamado, na categoria, aquilo que você sabe. Então, nessa figurinha ali, eu tenho um cara que tem diversos sistemas que ele interage durante a sua vida ali. Então, tem um sistema na empresa, sistema no banco, a sua conta de e-mail, um site de compras, etc. E com todos esses sistemas ali, com cada um deles, melhor, ele usa um usuário e senha para poder se autenticar. E aí eu pergunto aí, uma pergunta aí, qual abordagem seria mais interessante, sabendo que eu vou ter um monte de senhas, para eu poder ter que lembrar dessas senhas todas ali, e conseguir entrar nos sistemas assim que eu quiser? A primeira opção, acho que é uma prática que ninguém segue, é usar a mesma senha nos diferentes serviços. Use a mesma senha em todos, ninguém faz isso. A segunda opção, usar um gerenciador de senha, que não é para qualquer um. Acho que aqui todo mundo deve usar, mas em outros públicos ali, usar um gerenciador de senhas, como a senha mestre, e salvar todas as demais ali dentro, não é algo comum ainda, não está muito na prática. Uma outra opção, que todo mundo já usa hoje também, é fazer uso do modelo federado. Acho que foi falado já na fala da professora Michele à tarde, acho que foi, um pouco antes ali. Eu tenho um único usuário, um par, usuário e senha, para acessar qualquer serviço que faça parte da federação. Um exemplo ali, sua conta Google. Você pode acessar todo o serviço que a Google oferece, com a sua conta Google, ou usar a sua conta Google para poder acessar outros serviços que você autorize também a fazer essa ligação da conta. Google, Facebook e a Rua são provedores de identidade públicos ali, que vocês poderiam usar para comerciais, para poder fazer uso desse modelo federado. Eu coloquei aqui a CAFE, que é a federação acadêmica mantida pela RNP, então só faz mais sentido para as instituições acadêmicas. Então é a mesma ideia. Eu, com o meu login e senha da minha universidade, eu consigo usar serviços de outras universidades, sem que eu tenha que criar uma conta lá. Eu uso o meu mesmo usuário e senha. Então, a vantagem do terceiro, é grande em relação ao primeiro. Porque eu vou ter uma única par de usuários e senha, para poder acessar todos os serviços. Daí vocês podem pensar, mas no primeiro o cara tem a única senha também, para acessar todos os serviços. Só que lá o usuário pode ser que seja diferente, devido ao espaço de nome. Pode ser que eu já tenha conseguido pegar o e-mail, o Melo, sei lá, em algum provedor de serviço, e no outro provedor de serviço, alguém já pegou antes de mim, eu teria que usar um outro. Então, o primeiro cenário, ainda teria dificuldade de lembrar o usuário, para cada provedor de serviço que for acessar. Bom, dado essas abordagens ali em cima, supondo que usar um gerenciador de senhas é uma boa alternativa, ou supondo que usar um modelo federado ainda seja uma boa alternativa, que eu não vou ficar replicando a mesma senha para todos os lugares, a pergunta é, como se proteger de senhas fracas, ou interceptação dessas senhas? Como garantir que o usuário vai colocar uma senha relativamente segura, que não seja fácil de ser quebrada rapidamente? Ou, supondo que ele tenha colocado realmente uma senha segura, como garantir que essa senha não vai poder ser interceptada de alguma forma? Por exemplo, instalando malware no computador do usuário, ou fazendo um ataque de phishing, etc. E com a palavra ali embaixo, o criador da senha, ele falou em 2014, que aquilo que ele criou hoje se tornou um pesadelo. Então, é o pesadelo das senhas que gera a nossa fadiga digital. Você lembrar a senha para cada serviço que você vai estar usando, e a senha é muito frágil, porque ela está na categoria aquilo que você sabe, e seria facilmente, alguém poderia copiar essa informação de você de alguma forma, por exemplo, usando um ataque de phishing. Bom, então, se eu não posso usar a senha que ela é muito fraca, quais seriam as outras formas de eu conseguir autenticar um usuário para usar um sistema? Então, os fatores de autenticação que são chamados ali na literatura, eles são colocados em três categorias. Aquilo que você sabe, usuário e senha, ou um pin number, que é uma senha mais simplificada numérica, ou aquilo que você possui, então, um mecanismo físico, por exemplo, ali na figura tem bastante coisa que é aquilo que você possui ali, que seria aqueles tokens, antigamente usava bastante aqueles tokens DRSA, que ficava gerando uma senha descartável a cada 30 segundos. Coloquei um exemplo ali do cartão de um banco, que era um, acho que, não sei se ainda usa hoje ainda, que é uma sequência de senhas que quando você acessa o banco alguma vez, coloque a senha na posição tal, coloque a senha na outra posição. Coloquei ali uns exemplos de certificados digitais, o CPF, CNPJ, emitidos pelo governo, em algumas entidades. E a outra categoria que hoje está em evidência é aquilo que você é, principalmente por causa dos dispositivos móveis com sensores ricos que eles possuem. Então, você é autenticado pela tua biometria. Então, sua impressão digital, tua íris, face ou voz. Então, como é que a gente pode aumentar o processo, aumentar a robustez do processo de autenticação para, assim, olha, garantir que os usuários corretos consigam acessar a sua conta, mas deixar de fora da conta dele os maliciosos, para o cara não poder personificar algum usuário. Então, uma abordagem que está sendo, que é adotada aí no mundo, é combinar dois ou mais fatores daquelas categorias que eu mostrei anteriormente. De diferentes categorias, isso que seria mais importante. Essa ideia de combinar fatores de diferentes categorias, parte do pressuposto, então, que eu conseguir descobrir uma senha não seria algo muito difícil. Eu poderia fazer algumas técnicas de ataque ali e conseguir descobrir a senha do usuário. Agora, para eu conseguir descobrir a senha e ter acesso ao que o usuário tem, um telefone, um token, alguma coisa, o grau de dificuldade aumentaria muito e até tornaria inviável esse tipo de ataque se fosse feito remotamente ou em escala. Então, imagina que tivesse um hacker do outro lado do mundo tentando quebrar a senha de todas as pessoas lá da minha universidade. Se a gente estivesse usando somente o usuário e senha, ele poderia colocar um script lá, ficar rodando força bruta, sei lá, em algum momento ele conseguiria pegar algumas contas ali. Agora, se na minha universidade eu estivesse fazendo o uso de autenticação que combinasse, além da senha, um outro fator que o usuário teria que ter um dispositivo físico, esse ataque seria em vão, porque ele poderia quebrar a senha, mas ainda assim, agora forneça o número que está aparecendo no teu dispositivo e remotamente o cara não ia ter como fazer isso. Claro que se eu tiver um atacante com acesso físico ao teu ambiente também, ele conseguiria pegar esse outro fator de alguma forma. Então, a gente está aumentando a robustez do processo, não dizendo que ele é infalível. bom, como é que seria então essa ideia de uma autenticação com dois fatores? Esse exemplo que eu estou mostrando aqui, acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar em OTP, Google Authenticator, Alt, senhas descartáveis ou on-time password. Então, nessa ideia, quando você vai entrar no sistema que foi configurado para usar a autenticação com dois fatores e você habilitou isso na tua conta, seu IDP é teu provedor de identidade, é teu lugar onde você vai fazer seu login. Primeiramente, você registra esse teu segundo fator, que no caso eu registrei meu celular, que é um aplicativo que fica gerando uma senha descartável a cada 30 segundos. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é entrar com o meu usuário e senha normal, clicar em entrar, e depois que eu cliquei em entrar, eu vou ter que ir lá no meu celular, procurar pelo aplicativo chamado, por exemplo, Google Authenticator, que eu já registrei no passado, abrir esse aplicativo, olhar para a tela e ver o número que está aparecendo naquele momento ali. Esse número dura 30 segundos, está sincronizado com o servidor, então, quando ele expirar no meu celular, vai expirar no servidor também. O celular não precisa ter conectividade com a internet nesse momento. E aí, o que o usuário tem que fazer é olhar para a tela do celular, ver os seis dígitos que aparecem ali, colocar na caixinha de texto e dar um entrar e ele vai ter acesso ao provedor de serviços que ele gostaria de ter. Difícil? Talvez para a gente aqui acho que é usual, tranquilo, né? E aí eu só me pergunto se este, essa abordagem seria interessante para qualquer usuário que hoje tem que ter acesso a um sistema de informação. Inclusive, aqueles que nunca acessaram um computador antes e só entraram nesse mundo da internet porque compraram um smartphone e começaram a usar aplicativos mensais instantâneas. Então, eu acho que para algum público, aí é uma coisa que a gente vem trabalhando no nosso grupo, essa abordagem aqui, ela não é muito adequada ou pode ser um pouco complicada, né? Pô, vou ter que abrir outro aplicativo, procurar aplicativo, olhar na tela, digitar, a questão de acessibilidade, né? Então, começa a tornar um pouco meio complicado. Bom, então a gente se pergunta ali quando a gente estava desenvolvendo esse trabalho, era o que seria um bom segundo fator para a gente poder usar com os nossos usuários? Aumentar a robustez do processo de identificação sem que eu deixe a usabilidade lá para baixo, né? Então, uma opção sem descartáveis com o aplicativo foi essa que eu acabei de falar para vocês. Consideramos aqui que tem uma usabilidade ruim, né? Uma outra opção bem usada hoje aí, sem descartáveis por SMS. Então, quando vocês entram num sistema, mandam o SMS para o celular da pessoa, olham aqueles dígitos que aparecem ali, bem parecido com o cenário anterior, né? E aí, eu digito aqueles dígitos na tela do computador novamente. A diferença desse cenário para o cenário anterior, para a abordagem anterior, é que ele é mais inseguro ainda que a abordagem anterior. Então, em 2016, o NIST, a entidade de padronização americana, considerou como essa solução de autenticação do segundo fator com SMS insegura, não deveria ser usada em sistemas críticos. Dependendo do sistema, continue usando, mas não deveria ser usada em qualquer sistema que tivesse algum nível de segurança necessário ali. Outra abordagem que também eu peguei de exemplos ali que a gente já usa aqui na comunidade, aqui na academia, é o uso de certificados digitais. Então, aqueles que eu falei do ECPF, ECNPJ, né? Ou mesmo baseado em criptografia de chave pública, eu gero um par de chaves no meu computador e eu acesso o SSH com essas chaves, por exemplo, né? Assim, a gente considerou aqui como usabilidade ruim, por quê? Se eu for pensar no certificado digital, que é aquele cartão, que é o SmartCard, etc., ou mesmo no formato de pendrive, eu vou ter que ter, bom, no SmartCard eu vou ter que ter um leitor no computador, não vai funcionar em qualquer computador, mas se tiver no formato de pendrive, mesmo que eu não precise de ter um leitor, eu vou ter que instalar um driver naquele computador para poder fazer a leitura desse certificado. Dependendo, se eu tiver que usar um sistema pela web, talvez eu vou ter que instalar algum plugin no navegador web para ele poder acessar esse certificado. Então, novamente, pensando na questão das habilidades, para esse público aqui, nada demais, podemos perder alguns minutos se a gente consegue fazer isso, mas será que público em geral essa solução seria adequada? Ela é mais segura, em termos de, porque a criptografia é de chave pública, ela é mais robusta comparada com as duas anteriores, né? Só que talvez não seja adequada em termos da usabilidade. Se eu for pegar, no caso de gerar um par de chaves, por exemplo, para acessar via SSH, um servidor, ela pode tornar a solução um pouco frágil, porque essa chave privada, geralmente, ela está armazenada no dispositivo do usuário, no disco do usuário, e se esse disco não estiver cifrado, etc., se tiver um malware, alguma coisa ali, eu conseguiria obter acesso àquela chave privada, e se o cara não colocou uma senha para travar a chave, e assim vai, né? Então, temos esses pontos que a gente considerou que isso daí poderia ser algo ruim. Bom, então, a gente estava perguntando, assim, como é que a gente consegue aumentar a robustez do processo de autenticação, sem gerar impacto grande na usabilidade, né? E como a gente poderia usar uma solução ainda que fosse adequada para esse mundo atual, que é o presente ali, que é o amplo uso de dispositivos móveis. Uma solução que fosse adequada não só para sistemas do computador, mas também que fosse adequada para quem está navegando na internet somente usando o celular, senha que tem que ter um computador do lado. Navegando somente no celular, ter que digitar uma senha ali já é algo horrível, naquela telinha pequena, ter que digitar ali. Agora, ter que digitar uma senha, daí eu saio da página, abro o aplicativo de Google Authenticator, pego o número que está ali, volto para a página, aí ficaria algo um pouco mais complicado. Bom, a gente trabalhou na solução que está aí no mercado também, e nessa daqui, a gente batizou ela de diálogo de confirmação, e a ideia dela é eu me autentico no meu provedor de identidade com usuário e senha, previamente eu registrei meu celular como segundo fator, um aplicativo que está rodando ali especificamente, só que no momento que eu clicar em entrar aqui, a diferença desse cenário para o cenário do ATP é que o usuário não precisa procurar pelo aplicativo, não precisa abrir o aplicativo, e não precisa olhar um número e transpor esse número para a tela. vai aparecer somente uma mensagem na tela, uma notificação vai aparecer para ele, com dois botões simples, se está tentando se autenticar agora ou não. Aí se ele clicar em sim, acesso autorizado, se não, acesso negado. Basicamente isso daí. Então a gente considerou essa solução, ela mais adequada e com a robustez equivalente do cenário com senha descartável, sem que eu tenha que usar um aplicativo daquele. Para o usuário, pensando para o lado do mais leigo, ele não teve que, claro, fora a fase de registro que ele teve que passar por alguns passos ali, mas durante a autenticação o processo é bem mais simples, bem mais direto do que aquele que tem que abrir o aplicativo, etc. Bom, como a ideia é mostrar aqui para vocês opções de segundo fator, autenticação com multifator, coloco aqui uma proposta que vem da indústria, que já surgiu esse daí em 2013 e agora está ganhando cada vez mais espaço. Surge a Fida Alliance e coloquei alguns logos de algumas empresas que fazem parte, aí tem mais de 200 empresas que fazem parte dessa organização, que estavam trabalhando junto porque ele já estava pensando que usuário e senha para tudo quanto é lado é problemático. Pode ver que nessas empresas que fazem parte ali tem Google, imagina quantas contas de usuários são comprometidas por dia na conta do Google com a ideia de usuário e senha. Tem pessoas grandes ali como Paypal, Mastercard, etc. Então tem diferentes nichos ali que se uniram para pensar num padrão de autenticação remoto que não dependesse mais de usuário e senha, mas sim que fosse baseado em algo robusto que é a criptografia de chave pública. Então propuseram aí alguns padrões. Propuseram dois padrões, e esses padrões foram propostos. O que é interessante dele? Padrões abertos sem royalties. Então qualquer um pode usar esses padrões propostos para a sua organização sem a que tem que pagar por isso. Baseado em criptografia de chave pública e permite autenticação remota online. Ele permite fazer uma transposição da autenticação local do usuário no dispositivo dele para um serviço remoto. O que seria isso? A gente tem hoje um celular com vários sensores ricos ali de autenticação biométrica, e ele permitiria com esse padrão feed dizer se o usuário se autenticou no celular dele usando a impressão digital ou se foi em reconhecimento facial e essa informação ser transposta pela internet para chegar no serviço remoto. E o serviço remoto confia nessa informação dizendo ok, o cara chegou se autenticando aqui com impressão digital, então vou liberar o acesso para ele. Outro ponto ali da ideia do FIDO é a facilidade de uso das propostas ali. Diferentemente do cenário com criptografia de chave pública que com certificados que eu tenho que selar driver, etc. Na proposição do FIDO todas as soluções em termos de dispositivos eu não teria que selar driver nenhum para poder sair funcionando. Essa seria a premissa deles ali. E um cenário que eu vou mostrar ali também é que o usuário ele sempre vai ter que provar que ele está presente tentando executar uma autenticação. O que seria isso daí? Supondo que alguém tem algum script rodando na tua máquina e tente gerar esse script se passando por você para tentar se autenticar remotamente. Esse script em algum momento usando o FIDO vai se deparar com uma solicitação de usuário, pressione um botão. Se o usuário não pressionar o botão ele não destrava a chave privada para poder usar naquele processo de autenticação. Então tem aqui em toda essa proposta do FIDO essa ideia de garantir que o usuário está ciente que está acontecendo uma autenticação naquele momento. Bom, o primeiro padrão que foi proposto ali por eles da FIDO foi chamado de UAF e essa ideia é o cenário justamente de transpor a autenticação local do dispositivo biométrico para um site remoto. Então na primeira figura ali ilustra um cenário que você está usando o teu dispositivo móvel para acessar um site remoto para fazer uma transação e no momento que você manda confirmar fazer a transação é solicitado para você se autenticar com a tua impressão digital no teu dispositivo. Essa autenticação digital com impressão digital no teu dispositivo ela acontece localmente e nenhuma informação biométrica tua é enviada para o site remoto. Ela acontece tudo localmente e seu dispositivo só manda um um ateste dizendo para o site remoto dizendo olha o usuário se autenticou corretamente aqui comigo e eu realmente li a impressão digital é dele mesmo salvo dedos de silicone alguma coisa e manda essa informação para o site remoto e aí o site remoto confia nessa informação. Então o que é feito aqui é pô mas por que o site remoto vai confiar nesse dispositivo? Então o FIDO cria todo um ecossistema de segurança que inclusive o dispositivo remoto faz parte desse ecossistema o dispositivo móvel do usuário tem que fazer parte desse ecossistema que na prática é fabricantes de celulares devem embarcar uma pilha FIDO no momento da manufatura do dispositivo e esse software é embarcado em um hardware seguro que tem dentro do teu celular. A prova de alguém tentar via software ou hardware tentar quebrar aquilo ali para conseguir extrair a chave as informações o material criptográfico que está ali dentro. Seria o security element ou trustee trustee recurse environment TE ou SE seria essas duas opções ali. Então temos aqui que os dispositivos usuários e dispositivos móveis são agora certificados devem ser certificados para que eu o site remoto possa confiar que aquela autenticação local realmente aconteceu com impressão digital ou com reconhecimento facial. Então isso é uma premissa rígida ali. Bom, um outro padrão que foi lançado pela FIDO também é chamado de U2F e a ideia desse daqui é assim se no anterior eu tinha que ter um dispositivo móvel inteligente um computador vamos imaginar assim nesse cenário e aquele lá ele poderia ser usado como o único fator de autenticação eu não preciso mais nem ter usuário e senha então o cenário anterior é fantástico para aquele problema que eu falei imagina eu tenho que acessar uma página web no meu celular colocar meu usuário e senha digitar ali que é ruim depois vir o ATP abrir outro aplicativo etc. Com esse daqui você só se autentica no site só colocando o dedo no botão como você colocaria para destravar o celular e não precisa mais colocar usuário e senha nenhum. A robustez daqui é maior do que a do usuário e senha. E esse outro cenário foi proposto pensando assim que o usuário não tem um dispositivo rico com um celular por exemplo para poder fazer essa autenticação mas ele gostaria de ter algo tão simples quanto um pendrive. Então essa proposta do 2F é uma proposta da FIDO para atender esse cenário onde o usuário vai ter que usar o primeiro fator dele que é o usuário e senha por exemplo e o 2F entraria somente como segundo fator. Então obrigatoriamente eu teria que ter um primeiro fator por exemplo usuário e senha e o 2F entra como segundo fator. Então nesse cenário eu coloco o meu usuário e senha clico em entrar e aí aparece aí o pendrive da FIDO o 2F que eu deveria conectar no meu computador ou já poderia deixar conectado não tem problema só que nesse momento o site vai falar para você ok, você já autenticou o primeiro fator agora toque o dedo naquele botão ali para dizer que você está realmente tentando fazer essa autenticação. Então esse pendrive tem toda a criptografia chave pública ali dentro tem todos os protocolos criptográficos etc mas ele tem um botão capacitivo que não é um leitor de impressão digital não é nada é só um botão capacitivo é só para testar se o usuário realmente está presente naquele momento e ele está querendo fazer aquela autenticação. Então eu só encosto o dedo ali e acabou. A vantagem de eu ter esse pendrive usar esse FIDO 2F por exemplo é que eu posso usar o mesmo pendrive para diferentes provedores de serviços. Então eu poderia usar o mesmo pendrive dentro da minha universidade para autenticar no serviço da minha universidade como na minha conta Google na minha conta Facebook GitHub Dropbox LastPass tem uma infinidade de serviços online que já usa hoje o FIDO 2F como uma opção de segundo fator para os seus usuários. Então compre o único pendrive e autentique em diversos sistemas com uma solução mais segura do que somente usar o usuário de senha. A usabilidade desde aqui pensa para uma pessoa que não conhece muito de informática ele vai saber que ele vai ter que conectar uma pecinha no computador e encostar o dedo basicamente isso não vai ter que fazer mais nada. Então a gente vê isso aqui como uma solução interessante até para as pessoas que não tem tanta afinidade com tecnologia. E aí eu tenho acesso ao site. Bom, o FIDO surgiu a ideia em 2012 em 2013 começou a caminhar em 2014 lançaram os primeiros padrões mas acho que desde 2016 a organização já entrou em contato com a W3C para criar um padrão de uma API de autenticação para os navegadores web. então surge a web authentication está em vias de se tornar um padrão W3C então está no candidate recommendation ainda foi aprovado agora em março para ir para essa categoria então é um draft por enquanto mas em breve está para virar um padrão na última versão do Firefox lançada não sei 15 dias atrás ele já contempla ele já implementa esse web alt-n então já tem essa API de autenticação implementada dentro do Firefox já daria para a gente usar a gente também pode chamar isso como FIDO 2 que é uma versão nova do FIDO e a ideia do web alt-n é permitir que o usuário se autentique novamente no navegador navegador que implemente essa API e ele vai conseguir usar ou aquele cenário que eu falei para vocês da impressão digital no celular ou usar o pendrive tudo isso vai passando por esse navegador aí numa forma padronizada aquele pendrive ainda eu falei a interface que ele tem USB mas esses pendrives tem alguns fabricantes que colocam interface também NFC e Bluetooth nele também então eu poderia ah mas eu estou me autenticando num celular eu tenho um pendrive USB não tem como colocar USB no celular esse pendrive tem um NFC que você pode encostar no teu celular e aí conseguir fazer uso dele para se autenticar usando o teu celular para usuários de iOS lembrando que a Apple liberou no final do ano passado acesso a antena para terceiros também a antena NFC que já tem desde o iPhone 5S então essa solução funciona também para os iPhones aí bom eu não sei quanto está meu tempo porque o relógio está travado mas eu bom já estou chegando nos finalmentes ali espero que não tenha acabado muito cedo ou não tenha extrapolado mas consolidando então os conceitos a gente está vivendo um mundo ali que cada vez mais a gente vai ter mais serviços para acessar remotamente e se eu tiver que fazer os usuários usarem o meu serviço baseado no padrão usuário e senha a gente vai fazer que esses usuários adotem ótimas estratégias como o Power Main SSO que seria usar a mesma senha em todo em todo o site funciona muito bem 1, 2, 3, 4, 5, 6 data de nascimento placa de carro se eu falar a senha de alguém aqui vocês vão levantando a mão data de nascimento dos filhos casamento não sei assim vai divórcio autenticação com múltiplos fatores não é novidade isso já existia há um bom tempo porém as soluções até então tinham uma usabilidade ruim ou eram soluções proprietárias se eu quisesse implementar uma solução no meu serviço de autenticação com segundo fator e o outro cara quisesse implementar no serviço dele uma solução de segundo fator elas poderiam não ser equivalentes e eu usuário teria que estar andando com penduricalho de coisas de segundo fator ah, para usar na minha universidade eu tenho que usar esse chaveiro para usar lá no sistema do banco é outro chaveiro daí você estaria usando muita coisa então não é algo novo mas o problema que tinha até então não era universal e aí cada cada provedor de serviço poderia implementar a sua então essa fazendo uma previsão ali agora que a web outchannel ou o FIDO2 começa a ser adotado pelos navegadores já começou pelo Firefox mas Google e Microsoft já falaram que vão implementar nas próximas versões já abre aqui então um caminho para a gente pensar já para a adoção dessa solução robusta de autenticação de usuários baseada em criptografia de chave pública podemos imaginar que num cenário futuro os nossos celulares também já vão estar vindo com uma pilha embutida e para você se autenticar no site remoto bastaria você se você estiver usando um computador olhar para o seu celular por exemplo e aí já estaria autenticado o Windows 10 com aquela solução Hello deles eu não sei Microsoft Hello quando você se autentica localmente no teu dispositivo para destravar a tela essa autenticação local já serve para você acessar o serviço remoto da Microsoft você não precisa passar pelo processo novamente está fazendo base com uso nisso daqui bom pessoal era isso que eu tinha para falar para vocês muito obrigado pelo tempo de vocês um comentário boa tarde eu fiquei na dúvida como é que funciona os planos de recovery dessa quando utiliza esse padrão porque quando a gente utiliza o ATP ali você tem aqueles códigos que você pode salvar você pode imprimir tatuar que aí depois você vai lá se você perder o seu celular você vai lá e põe aquele código que só funciona uma vez pronto não é boa agora que eu não conheço outro padrão como é que funciona isso boa pergunta a gerência de ciclo de vida de segundo fator é um problema um pouquinho ainda a ser trabalhada o padrão em si como OTP não trata a questão da recuperação então o OTP que você falou se for aquele OTP com o Google Authenticator por exemplo aquela senha ela é gerada a cada 30 segundos com o relógio sincronizado então eu não tenho como imprimir ela para fazer um backup vou pegar como o Google faz por exemplo se você ativa a segunda oi? é porque esses serviços alguns assim quando eles utilizam esse protocolo eles já geram alguns que independem do tempo e você pode salvar isso é isso é isso que eu estava querendo falar então o OTP tem dois padrões duas RFCs tem OTP e HOTP uma baseada em eventos outra baseada em tempo em horário então se eu pegar o Google Authenticator somente aquele aplicativo no celular foi lá na minha conta Google e habilitar esse Google Authenticator como meu segundo fator eu só tenho ele e não tenho como recuperar ele mas o que o Google já coloca quando você vai lá na tua conta nas preferências da conta e fala além do OTP uma sugestão faça código de backup que aí você vai estar usando o HTOTP que você imprime isso daí e usa para depois então isso não depende da tecnologia de segundo fator não é do FIDO não é OTP isso daí é do provedor de identidade que ele que tem que ter estratégia para gerenciar o ciclo de vida como recuperar como revogar o Google lançou um serviço ano passado eu acho que era para pessoas que tem um risco muito grande de ser atacadas por governos sei lá jornalistas alguma coisa assim tipo Snowden vou imaginar assim e nessa solução o Google fala olha a gente não vai deixar você fora da tua conta mas a gente tem que ter certeza que é você que está acessando então habilite aqui um processo muito robusto de autenticação e ele exige que você tenha dois pendrives FIDO 2F não somente um você tem que ter dois ainda então isso está no provedor de identidade essa gerência do ciclo de vida e não na tecnologia de segundo fator mas é um problema a ser trabalhado por todos os provedores de identidades mais algum comentário Rubens uma coisa online não vamos agradecer o professor Emerson obrigado obrigado